Olá meu pessoal, muito boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Só que agora, dessa vez, não é sobre Rosa do Deserto, é sobre esta muda linda que eu ganhei de Samambaia, Samambaia de metro. Novinha, saindo broto. Olha como é que está saindo. E o tamanho da folha, é um metro, bem grandona. Só não vai ficar melhor porque aqui a posição está ruim e eu estou só, mas dá para vocês verem aí. Bichinha está nascendo já a folha. Aqui vamos falar sobre o substrato para Samambaia. Aqui é o substrato para hortaliça. A gente compra aquele reme preparado já, pronto para prantio de hortaliça. E aí ele é próprio para Samambaia. Samambaia ama. Aqui é a fibra de coco, que a gente faz essa mistura de fibra de coco e do substrato para hortaliça. Esteco de gado, bem curtido, só que não é muito, é pouco. E tem mais aqui a palha, a casca, eu chamo de casca, do arroz descarbonizado. São essas quatro misturas. Fica um substrato leve, bem fofinho. A Samambaia adora. Aí quando tiver um mês que a gente plantou ela, aí a gente coloca, pega uma xírica de humo de minhoca, dissolve em um litro litro de água e água, uma vez por mês, que elas amam, adoram. Se ficar sujinho por cima, você joga uma aguinha depois, uma aguazinha depois, viu? E agora eu vou fazer a limpeza, porque vocês sabiam que a Samambaia, ninguém não pode plantar ela com essas palhas secas, tem que tirar todas. E o certo mesmo é deixar só uma folha velha, dá. Mesmo que esteja verde, você deixa só uma, que ela cresce mais rápido. Olha essa daqui, tá toda pelada. só o caldo e a gente tem que tirar. Tira todas. Não deixa nenhuma que não preste. Aí tem que tirar com bem cuidado, para não matar as outras que vem nascendo. Tira essas secas retudinho. Olha aí. Batei mais aqui. Vou tirar essa outra aqui, que ela já tá toda danificada. Essa outra aqui também já tá quebrada. Vou tirar. Aí vou deixar só essa aqui, que é para fazer a fotossíntese, que é para nascer as outras. Tem uma raizona grande aqui, eu vou tirar também. Agora eu vou fazer a limpeza dessa outra. Essa outra tá maior, mas tem muita sujeira, tem muito galho velho seco. E eu vou cortar todos. Vou cortar todos. Duro. São ruim de cortar seco. Mas já é o jeito. Não pode deixar. A única que ia ficar era essa aqui, mas ela já quebrou. Então vai ficar só essa novinha que tá saindo. Essas todas vão sair. Os que estão quebrando. Muito duro para cortar. Mas cortei. Aqui eu vou cortar para ficar melhor. Aqui também vou cortar. Esses pedacinhos que ficam dentro do substrato, não tem nenhum problema. Rastificar tudo, porque ajuda. Elas vão se decompor e ajuda no substrato. Tirar esse estoco, o rei seco aqui. Olha aí. Rastificar só essas que vem saindo aqui. Tem duas já saindo. Duas folhinhas. Vocês estão vendo aí o jeito, ó. Estão saindo. Aí vou plantar. Elas duas. Mas é lijar separado. Tirar esses galhos grandes. E agora eu vou fazer a mistura. Colocar elas para cá. E vamos fazer a mistura. Substrato para o saliço. Para o de coco. Mas aqui está a friva de coco. Ela está bem frivosa. Esteco de gado. Falha de arroz carbonizada. Isso fica um substrato ótimo para a samambaia. E aliás, até para outro tipo de planta. Fica muito drenante. Bem levezinho. As plantas adoram. Esse tipo de substrato. Esse tipo de substrato. Não atrapalha. Aí o enraizamento. Tem material orgânico. E tem material para drenar. O substrato. Para a água passar. Só que você tem que molhar todo dia. Esse substrato aqui. Você não pode deixar ele. Ficar seco. A samambaia gosta de água. E esse substrato aqui. É que faz. Ela ficar bonita. Mas tem que molhar todo dia. Todo dia tem que molhar. Pois é. O substrato para a samambaia. É. Substrato para hortaliça. Friba de coco. Steak de gado. E a palha de arroz. Carbonizada. Eu boto assim. Eu faço assim. Eu tinha tanta samambaia bonita. E elas arrastaram no chão. Pendurado lá na. Na área. Aí elas estavam lá. Numa travessa que tinha. E aí elas encostaram no chão. A folha. Quando eu ia. Passar o pano. Na cerâmica. Tinha que arribar. Mandar a pessoa arribar. Porque. Se não suspendesse. Aí fazia machucar. E vocês sabiam. Que samambaia. Não pode se quebrar. A pontinha dela. Da folha. Se quebrar. Ela não vai para frente mais. Vai nascer outra folha. Mas aquela. Que quebra a ponta. Não cresce. Samambaia também. Não pode ser. Botada no sol. Não pode ficar no sol. Tem que ser na sombra. A samambaia. Não pode botar ela no sol. Que queima. Tem uma espécie. Que. Que pode botar no sol. Mas é rara. Não tem nem aqui. Acho que nem aqui. Eu não entendo. E outra coisa também. Você não pode botar ela. Onde tem. Corrente de vento. Muito forte. Ela não gosta de vento. Se sua samambaia. É bonita. Começar a ficar. Com as folhinhas pequenas. Sem crescer. É porque. Elas estão. Se dando mal. Com o vento. Aqui. A minha área. Aqui fora. Na cozinha. É muito boa. Porque tem a parede. E o vento. Não bate nelas. Elas. Crescem. E vão chão. Já lá na área. Lá fora. Elas. Não. Cresce muito. Porque o vento. É muito forte. Eu só boto mesmo. Lá na exposição. Para vender. Mas. Para cultivar. É aqui fora. Mesmo. De trás da parede. Elas. Não podem pegar vento. Forte. Que elas não gostam. Pois é. Meus amigos. Eu espero que vocês tenham. Gostado. Tenham aprendido. Porque. Eu não posso. Replantar. Elas. Com vocês. Porque. Os vasos. Não estão aqui. Ainda vou pegar. Vou botar. Em duas cuias grandes. Com corrente. Eu não gosto. Daquelas. Artezinha. De. Prato. Porque arriscado. Cair. E. Matar. Sua planta. Vai gruçar. Toda. Eu vou ver corrente. Para botar. Minhas plantas grandes. Aqui. Pendente. É tudo em corrente. Pois é. O substrato. É esse. Bem levezinho. Espero. Que vocês. Tenham. Entendido. Qual é. Vou capitular. De novo. É. Substrato. Para hostalícia. Esteco. De gado. Paia. De arroz. Carbonizada. E. Friba. De coco. É. O melhor. Substrato. Para. Quando elas. crescerem. Que estiverem. Bem bonita. Aí. Vou mostrar. Para vocês. Pois é. Meu. Pessoal. O vídeo. De hoje. Foi. Esse. Espero. Que vocês. Tenham. Entendido. Enfiei. Que. Todo mundo. Com. Deus. E. Tchau.